Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer deliciosos cookies de parmesão com azeitonas pretas. Super prático, super simples, leva apenas 4 ingredientes. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga cortada em cubos em temperatura ambiente, cerca de 20 azeitonas pretas grandes, bem picadinhas, e 150 gramas de parmesão ralado fino. E pra começar eu vou misturar aqui a manteiga com a farinha de trigo, até incorporar bem, mas não totalmente, vai ficar meio parecido com uma farofinha. Em seguida eu já posso adicionar aqui todo o queijo ralado e vou agregar bem agora, dar uma boa sovadinha aqui. Mas como é um cookie, nunca é bom desenvolver demais o glúten, porque senão fica duro. Como não tem nenhum elemento aqui que vai fazer ele crescer, fermento nem nada, não queremos que isso aconteça. E por último adiciono azeitonas e vou tentar distribuir bem aqui pela massa. Dá uma boa misturada. No início gruda bastante na mão, na luva, mas depois que você amassa um pouquinho já fica, já solta fácil, fácil. Agora eu vou despejar isso aqui sobre um filme plástico pra fazer um rolinho. Como vocês podem ver, fica parecendo um pequeno salame. Vira um cilindro, tentar deixar ele o mais uniforme em termos de espessura possível. E agora vai pra geladeira descansar por pelo menos uma hora, mas pode deixar até 24 horas. Bem pessoal, já ficou por mais de uma hora na geladeira. E aqui eu já tô tirando aqui do plástico. E agora eu vou cortar fatias de mais ou menos um centímetro. É bom fazer esse movimento com a faca pra não deformar demais o biscoito, né? De forma que você consiga ir reto sem fazer muita força. Vai devagar e sempre. Porque se você apertar muito, você acaba deformando um pouco o cilindro. É claro que ele tá ficando um pouquinho mais alongado, porque ele tava muito mole na hora que eu fui pra geladeira. Pronto, agora vai ao forno. E é bom deixar um bom espaço entre ele, porque a tendência é que ele se espalhe um pouco enquanto estiver arsando. Eu não vou fazer toda a porção, vou deixar a parte na geladeira, que eu arsso amanhã uma dica, se vocês não quiserem fazer tudo de uma vez. E aí vai ao forno a 180 graus, por cerca de 15 a 20 minutos. Até ficar bem douradinho e sequinho. Bem, pessoal, fica um biscoito, um cookie delicioso, crocante e bem untuoso. Afinal, tem uma quantidade de manteiga e queijo parmesão bem grande nesse cookie. O que torna tudo muito mais gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!